Fora da área, a bola caprichosamente bate no travessão e vem o oportunismo do Patrick Fabiano. CSA faz 1x0, o que deve mudar o ritmo do jogo, Luciano. É, vai dar uma acelerada agora, lá vem o Vitórias. Finalzinho do jogo aqui no Barradão, 0 vitória, 0 Grêmio. E aí o Luan. Olha só, olha o Betis, tem um tom gemel, mas o Luan pequeno não deixou contra a metada, não, viu? É o Gomes. E aí o Luan. Coloca na frente. Partiu na velocidade, da categoria do Luan. Colocou na perna esquerda, soltou. Olha lá, da categoria do Luan, na técnica, na velocidade. Que medida. Será que com 7 gols apenas, o Leandro será que no oitavo gol? O Luan, o passe com o Luan. A segunda jogada individual. O garoto Luan. O que é que o Luan disse? Ele é repassado na cara. O nosso doutor Luan. Ele é habilidoso. Chegando o fundo. Tem uma coisa bem favoritizada. O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? O que é que o Luan tem que fazer? Ficou bonito no ar, abre o espaço, agora! Não é da hora pra conseguir o seu claro, só que vai ter nem a hora pra segurar. Parabéns de chegada, sempre que não pode acontecer. Sabe a característica dele, veio passando com a tela bonita demais, o toque atrasse e golaço! Gol! Pareceu pra terminar, um lindo gol de vitória! Passe do Neilton, gol de Luan, entrou no jogo pra deixar o dele, Luan, agora dois pro Bahia! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! É como ele coloca na frente! Não sei se é no meio, tentando fazer a pauta desde lá de trás, não! No meio, no furrão! Depois deu cinco toques! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 É, o goleiro da contativa, na verdade, vai ser apulhado. Agora o centrometeu ali. Olha o Leandro, tentou bater, bateu, 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 colocado. Saiu à esquerda ali do Everton acompanhado. E foi isso, né, cara? Bateu, descez do Sandro Paul Jefferson. Ele que já tomou essa figura ali. A direção do Leandro, o Leandro, a torre de Maracota, quem tem que gravar, o leandro deixou que eu quero reservar. Os homens, eles, 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 eles. A jogada individual da joia da base do Vitória, destaque da Copa São Paulo. Lucas Fernandes, a inversão de lado aqui, buscando uma linda jogada pra cima do Mike, invadiu, bateu, cruzado. Veja que bonitão, Luan, com o Pinto, ele dá um chapeuzinho ali pra cima do Mike, aí solta a bomba. Já tenta trabalhar agora com a Grame, que interessante, meio campo, pra tentar surpreender e equilibrar as ações. História toma conta do jogo nesse momento, camisa 10, o Luan Sena vai... E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi.